Neto Sales Romântico Abre o jogo, acabou Pra que esconder esse falso amor Eu confiei, me entreguei Meu coração logo se machucou Noite do meu lado Fica aqui imaginando Mas como pude cair Nessa faça de amor? E parabéns pra você Me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar Esse amor falso E parabéns pra você Me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar Esse amor falso Abre o jogo, acabou Pra que esconder esse falso amor Eu confiei, me entreguei Meu coração logo se machucou Noite do meu lado Fico aqui imaginando Mas como pude cair Nessa faça de amor? E parabéns pra você Me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar Esse amor falso E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar Esse amor falso E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar Esse amor falso E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Deixa eu perguntar uma coisa Não tá dando certo entre a gente Quem cala consente Eu acho que deu pra entender Minha paixão não é você Minha manja não tá mais na sua A gente anda pela rua Separado Nem parece namorado A aliança vira um enfeite do dedo A nossa cama agora é só pra dormir mesmo E no carro Até parece que tô levando Um simples passageiro Estranho Estranho Você beija minha boca estranha O seu carinho parece que arranha O seu abraço é tão solto Não consegue me prender Estranho Você beija minha boca estranha O seu carinho parece que arranha O seu abraço é tão solto Não consegue me prender Onde desconheço é tão solto Não consegue me prender Minha manja não é você Minha manja não tá mais na sua A gente anda pela rua Separado Nem parece namorado A aliança vira um enfeite do dedo A nossa cama agora é só pra dormir mesmo Minha manja não tá mais na sua E no carro até parece que tô levando Um simples passageiro Estranho 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 Você beija minha boca estranha O seu carinho parece que arranha O seu abraço é tão solto Nem consegue me prender Estranho, você beija minha boca estranha, o seu carinho parece que arranha O seu abraço é tão louco, nem consegue me prender, ontem desconheci você É tudo estranho Neto Salles, Romântico Neto Salles, Romântico Tô aqui pra te contar, por aqui tá tudo em paz, tudo bem, eu já nem te amo mais Comecei a me tratar de você e quer saber, te esqueci há uma semana atrás E aquela loucura de mudar pra Salvador, esquece, eu nem gosto de calor Se fez uma cozinha maior, pra jantar a família redor, esquece, jantar fora é bem melhor Coração, receitor, de oito em oito anos, uma dose de anti-amor Eu tomei, funcionou, eu sou paciente e coração é meu doutor Coração, receitor, de oito em oito anos, uma dose de anti-amor Eu tomei, funcionou, eu sou paciente e coração é meu doutor É, se hoje eu ganhei alta, não sinto mais sua falta É, se hoje eu ganhei alta, não sinto mais sua falta Mandar um forte abraço a toda minha galera linda da Bahia Tô aqui pra te contar, por aqui tá tudo em paz, tudo bem, eu já nem te amo mais Comecei a me tratar, de você e quer saber, te esqueci há uma semana atrás E aquela loucura de mudar pra Salvador, esquece, eu nem gosto de calor Se fez uma cozinha maior, pra jantar a família redor, esquece, jantar fora é bem melhor Coração, receitor, de oito em oito anos, uma dose de anti-amor Eu tomei, funcionou, eu sou paciente e coração é meu doutor Coração, receitor, de oito em oito anos, uma dose de anti-amor Eu tomei, funcionou, eu sou paciente e coração é meu doutor É, se hoje eu ganhei alta, não sinto mais sua falta É, se hoje eu ganhei alta, não sinto mais sua falta Neto Salles Romântico Em frente ao espelho eu ensaiei, com a forma discreta de dizer Conheço bem sua timidez, não vou ser tão direto com você Já imaginei sua reação, segurando a minha mão O sorriso vai olhar pra mim, depois que tocar seu coração Se existiu não, vai se tornar um sim Deixa sua mãe virar minha sogra E eu ser o gê um do seu pai Quero ser o irmão como cunhado Só te peço isso e o resto eu for atrair Deixa sua mãe virar minha sogra E eu ser o gê um do seu pai Quero ser o irmão como cunhado Só te peço isso e o resto eu for atrair Chora meu tecladista nessas teclas, chora Em frente ao espelho eu ensaiei, com a forma discreta de dizer Conheço bem sua timidez, não vou ser tão direto com você Já imaginei sua reação, segurando a minha mão O sorriso vai olhar pra mim, depois que tocar seu coração Se existiu não, vai se tornar um sim Deixa sua mãe virar minha sogra E eu ser o gê um do seu pai Quero ser o irmão como cunhado Só te peço isso e o resto eu for atrair Deixa sua mãe virar minha sogra E eu ser o gê um do seu pai Quero ser o irmão como cunhado Só te peço isso e o resto eu for atrair Neto Salles Acho que estou amando pela primeira vez Meu olhar tão vago, mas não sei o que que sei Eu senti algo muito lindo Mexeu comigo, senti algo muito lindo Amigas e baladas, tudo isso deixei Pra sair de casa sem você já não sei Senti algo muito lindo Eu senti algo muito lindo Se é amor, não sei, mas arrancou o meu sorriso É amor, não sei, mas me levou ao parraíso Vem cá me amar, vou te beijar, fazer amor E se tudo isso vai durar Neto não sabe Faça apaixonado Acho que estou amando pela primeira vez Meu olhar tão vago, mas não sei o que que sei Senti algo muito lindo Mexeu comigo, senti algo muito lindo Amigas e baladas, tudo isso deixei Pra sair de casa sem você já não sei Senti algo muito lindo Eu senti algo muito lindo Se é amor, não sei, mas arrancou o meu sorriso Se é amor, não sei, mas me levou ao parraíso Vem cá me amar, vou te beijar, fazer amor E se tudo isso vai durar, netão não sabe Beijo no coração de toda a galera que curte Neto Sá Beijo meus amores Neto Sá Neto Sá Romântico Hoje foi tudo bem, só um pouco cansativo Dia duro no trabalho que acabou comigo Tô aqui com pés pra cima pronto pra dormir A saudade de você é visitar frequente Que nem a sua tia chata que irritava a gente Saudade da gente Tirando isso O resto até que eu tô dando conta A Julinha tá banguela e o Pedro só pronto O que faltava do carro eu já te dei a conta Falando disso Terminei o livro que você pediu pra eu ler E só na página 70 entendi você Naquela parte onde diz Que o amor é pouco e arde sem se ver Como é que tá aí De você faz tempo que não ouço nada Fala um pouco, a sua voz tá tão calada Sei que agora deve tá impressionando os anjos Com sua risada Mas de você faz tempo que não ouço nada Fala um pouco, sua voz tá tão calada Aí de cima fala alto que eu preciso ouvir Como é que tá aí Atenção, garçom Desce mais um lá Ô, paixão Tirando isso O resto até que eu tô dando conta A Julinha tá banguela e o Pedro só pronto O que faltava do carro já que dei a conta Falando disso Terminei o livro que você pediu pra eu ler E só na página 70 entendi você Naquela parte onde diz Que o amor é pouco e arde sem se ver Como é que tá aí De você faz tempo que não ouço nada Fala um pouco, sua voz tá tão calada Sei que agora deve tá impressionando os anjos Com sua risada Mas de você faz tempo que não ouço nada Fala um pouco, sua voz tá tão calada Aí de cima fala alto que eu preciso ouvir Como é que tá aí Como é que tá aí O nome dele é Neto Salles Romântico No começo te apaixonou Pelo cara errado Logo no primeiro beijo se entregou ao otário Pegaram junto só um mês Ele te deixou Agora vem correndo Implorando o meu amor Eu só quero te dizer Eu já tô com outra e não quero você Você sempre me esnobou Chutou a bola errada e não fez o gol Eu só quero te dizer Eu já tô com outra e não quero você Você sempre me esnobou Chutou a bola errada e não fez o gol Agora vem correndo Implorando o meu perdão O meu bem me desculpa Procure outro coração No começo te apaixonou Pelo cara errado Logo no primeiro beijo se entregou ao otário Pegaram junto só um mês Ele te deixou Agora vem correndo Implorando o meu amor Eu só quero te dizer Que eu já tô com outra e não quero você Você sempre me esnobou Chutou a bola errada e não fez o gol Eu só quero te dizer Que eu já tô com outra e não quero você Você sempre me esnobou Chutou a bola errada e não fez o gol Agora vem correndo Pedindo meu perdão Meu bem me desculpa Procure outro coração Chutou a bola errada e não fez o gol Chutou a bola errada e não fez o gol Meu orgulho caiu quando subiu o álcool Aí deu ruim pra mim E pra piorar, tá tocando um modão De arrastar o chifre no asfalto Tô tentando te esquecer, mas meu coração não entende De novo eu fechando esse bar Afocando a saudade, não quero ausente Vou beijando esse copo, abraçando as garrafas Solidão é companheira nesse risco a faca Enquanto cê não volta, eu tô largada das traças Maldito sentimento que nunca se acaba Vou beijando esse copo, abraçando as garrafas Solidão é companheira nesse risco a faca Enquanto cê não volta, eu tô largada das traças Maldito sentimento que nunca se acaba Oh, 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 oh A falta de você bebida não ameniza Oh, 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 oh Tô tentado apagar fogo com gasolina Meu orgulho caiu quando subiu o alvo Aí deu ruim pra mim E pra piorar, tá tocando um modão De arrastar o chifre no asfalto Tô tentando te esquecer, mas meu coração não entende De novo eu fechando esse bar Afogando a saudade num querosene Vou beijando esse copo, abraçando as garrafas Solidão é companheira nesse risco a faca Enquanto cê não volta, eu tô largada das traças Maldito sentimento que nunca se acaba Vou beijando esse copo, abraçando as garrafas Solidão é companheira nesse risco a faca Enquanto cê não volta, eu tô largada das traças Maldito sentimento que nunca se acaba Oh, 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 oh A falta de você bebida não ameniza Oh, 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 oh Tô tentado apagar fogo com gasolina Oh, oh, oh Fim de minha filha Ela tentou, usar uma roupa parecida Tentou, o mesmo corte de cabelo Tentou, vou te contar aonde é Ela errou, ela errou Quando o beijo não me arrepiou Quando o abraço dela não encaixou O erro dela é não ser você Ela quase ficou entre você e eu Eu disse quase, só quase, entendeu? E pra te explicar a distância do quase É ir de volta daqui até Marte Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha, outra dele Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha, outra dele Ela tentou, usar uma roupa parecida Ela tentou, o mesmo corte de cabelo Tentou, vou te contar aonde é Ela errou Ela errou Quando o beijo não me arrepiou Quando o abraço dela não encaixou O erro dela é não ser você Ela quase ficou entre você e eu Eu disse quase, só quase, entendeu? E pra te explicar a distância do quase É ir de volta daqui até Marte Se Deus fez outra de você Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha, outra dele É uma minha, outra dele Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha, outra dele Neto Salles Romântico todo Neto Salles Romântico Que eu te amo, muita gente sabe Já dei prova e forma de porque Quem olha pra mim não vê maldade Maldade só na hora do prazer E daí se você é gostosa Se você sobe dessa na festa Se você vira tranquilo e se não me interessa Sabe por que eu não te largo Você faz gostoso e ainda põe leite condensado Sabe por que você não me deixa É que eu misturo romance com safadeza Sabe por que eu não te largo Você faz gostoso e ainda põe leite condensado Sabe por que você não me deixa É que eu misturo romance com safadeza Vai me beijar Vai me beijar A gente balançando o quarto A gente balançando o quarto Vai me beijar Vai me beijar Pede eu passo A gente balançando o quarto Vai me beijar Pede eu passo A gente balançando o quarto Um beijo especial A toda a galera de Milavéia Espírito Santo Um beijo no coração Sou fã das voltas que o mundo dá Não adianta Não adianta Por mais que o tempo passa O mundo gira Tá com saudades Vai continuar Desapega Inventa para outro As suas mentiras Amava teu sorriso Hoje prefiro o meu De tanto apanhar Meu coração aprendeu A não te dar valor De quem não quer por certo Mas já que perguntou Quer saber como estou O netão tá melhor Do que você deixou O mundo girou E você rodou O mundo girou E você rodou Né, poçale, romântico todo Sou fã das voltas que o mundo dá Não adianta, por mais que o tempo passa O mundo gira Tá com saudades, vai continuar Desapega, inventa para outro as suas mentiras Amava teu sorriso, hoje prefiro o meu De tanto apanhar, meu coração aprendeu A não te dar valor de quem não quer por perto Mas já que perguntou Quer saber como estou O netão tá melhor do que você deixou O mundo girou, 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 girou E você rodou, 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 rodou O mundo girou, 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 girou E você rodou, 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 rodou Chora, meu tecladíssimo nessa terra Chora Neto Salles, romântico Amar, amei, amei, gostar, gostei Mas hoje eu não quero nem de graça Amar, amei, amei, amei Amar, amei, gostar, gostei Mas hoje eu não quero nem de graça Não dá mais Era uma briga em cima da outra Não dá mais Era uma briga em cima da outra Vá com suas amigas Vá com suas amigas Vá com suas amigas Quem sabe ela não te dá perdida E vem aqui ficar Vá com suas amigas Vá lá Quem sabe ela não te dá perdida E vem aqui ficar Não dá mais Era uma briga em cima da outra Não dá mais Não dá mais Era uma briga em cima da outra Vá com suas amigas Vá lá Quem sabe ela não te dá perdida E vem aqui ficar Vá com suas amigas Vá lá Quem sabe ela não te dá perdida E vem aqui ficar Arrocha devagar Arrocha devagar Não dá mais Era uma briga em cima da outra Não dá mais Era uma briga em cima da outra Vá com suas amigas Vá lá Quem sabe ela não te dá perdida E vem aqui ficar Vá com suas amigas Vá lá Quem sabe ela não te dá perdida E vem aqui ficar Vá com suas amigas Vá lá Vá com suas amigas Vá lá Vá com suas amigas Vá lá Vá com suas amigas Quem sabe ela não te dá perdida E vem aqui ficar Vá com suas amigas Vá lá Legenda Adriana Zanotto